E o Internacional que chegou hoje em Caxias com algumas novidades, no vídeo hoje eu quero te falar tudo sobre isso, sobre inclusive uma novidade na escalação que o técnico Eduardo Cudelho deve colocar a campo. Quero te falar também sobre Gabriel, que fez uma postagem no Instagram muito polêmica e novamente gerou algumas dúvidas realmente de um volante que segue afastado no Internacional treinando em separado e do grande movimento que foi feito, a grande surpresa que a gente teve hoje nos arredores do Internacional. Então, só antes de começar com esse vídeo com novas informações, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje, que chegou agora no finalzinho da tarde em Caxias. Obviamente com muita recepção, os 1.500 ingressos que foram colocados à venda para o jogo de amanhã contra o Juventude já estão vendidos. A expectativa aí de 1.500 colorados. E além disso, o técnico Eduardo Cudê que vai com o que tem de melhor. Obviamente, os jogadores que chegaram pós-campeonato gaúcho não estão à disposição, mas a dúvida que a gente tinha, que era o caso do Igor Gomes, o Igor Gomes não foi relacionado para esse jogo, porque ele segue se recuperando e fazendo uma espécie de retreinamento. Além disso, o goleiro Sérgio Rocher também segue fora, ainda está sendo preparado para as finais do campeonato gaúcho. Falando sobre novidade, sobre o que o Cudê vai ter de novo nessa escalação para o jogo contra o Juventude. Zagueiro Gabriel Mercado, formação que eu tenho que ir no treino esse sábado, que foi uma atividade fechada no CT Parque Gigante, treinou como titular. Assim, o time fica com o Anthony no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, Vitão, Gabriel Mercado na lateral esquerda do Renê. O mesmo time da zaga do ano passado, com o Robert Sheeran começando no banco de reservas. O meio de campo com o Arangues e o Bruno Henrique, Maurício Vanderson, Alain Patrick e Enervalencia. Se tu for pegar no papel, é exatamente o mesmo time do ano passado, a diferença que entra o Bruno Henrique na vaga do Johnny, mas de resto é os mesmos jogadores que já estavam no Inter no ano passado. Os reforços ficam no banco de reservas, e é essa a tendência de escalação que o Cudê vai fazer para esse jogo contra o Juventude no Alfredo Giacone. Amanhã está prevendo chuva, e todo mundo sabe que a drenagem do Alfredo Giacone é muito ruim, ela é conhecida por ser muito ruim. Então, se chover muito na hora do jogo, se tiver ali uma chuva muito torrencial, vai ser algo que vai ser bem chato ali. Outra sensação que eu quero te trazer também é sobre um movimento um tanto quanto surpreso que a gente teve no dia de hoje, nos arredores do Estádio Beira Rio, não só no CAS, mas também na loja do Inter. Porque hoje o Inter chegou, primeiramente, na meta de 140 mil sócios. Hoje o Inter bateu essa meta. Ontem o Inter tinha chegado a 139 mil sócios, e no dia de hoje o Inter chegou a 140 mil sócios, e o Inter está com uma campanha para chegar até 150 mil. Faltam menos, agora a gente já pode falar que faltam menos de 10 mil pessoas para realmente o Inter chegar nessa meta de 150 mil sócios. Hoje o Inter já tem uma renda mensal com o sócio torcedor, em torno de 8 a 8 milhões e meio. Se o Inter chegar nesse plano de 150 mil sócios, a gente está falando de algo em torno de até 9, 9 milhões e meio que o Inter pode ganhar por mês. Que, se a gente for pegar a fúria salarial do Inter, que segundo o presidente Alessandro Barcelos vai ficar entre 14 a 15 milhões, só o sócio torcedor paga mais da metade que a fúria salarial. Então é muito importante esse movimento que o sócio vem fazendo, e é uma marca histórica no Inter, que não só para o Internacional, mas também para o cenário brasileiro, a maior quantidade de sócios que já foi visto, não só aqui no Inter, mas também no cenário brasileiro. Mas não foi só isso, porque hoje também teve um movimento muito intenso na questão de compra de camiseta. A gente sabe que o Inter no dia de ontem teve o lançamento da nova camiseta do Internacional, que foi a camiseta estilo Arce, não sim, que deixou, na minha opinião, muito bonita, mas teve alguns que não gostaram, principalmente pelo fato de ser muito branco. Mas realmente foi algo que deu muita vazão nas lojas, e além disso, as próprias camisetas de treino já estavam vendendo muito, a própria calça de treino, enfim, diversas situações ali dentro da loja aumentaram. E só no dia, desde o lançamento, só para vocês terem uma ideia, desde o início de 24, o Inter já vendeu mais de 12 mil camisetas. E aí eu coloco o lançamento que teve da vermelha, mas aqui ainda tem, por exemplo, a temporada que o Inter terminou agora, daquela vermelha tradicional que todo mundo conhece, que foi a da temporada passada, mas só nesse início de ano, nesses primeiros três meses, o Inter já vendeu 12 mil camisetas. Se a gente for pegar aqui uma conta básica, o Inter fica com 27% do lucro das camisetas, o resto vai para Adidas. Desses 27%, se tu for pegar, e aí tu faz aí um cálculo por 12 mil camisetas, por 12 mil camisas que o Inter vendeu, a gente está falando aí de quase 700 mil reais nesses primeiros três meses que o Inter conseguiu fazer só com a loja do Inter, tá? Então já é um movimento bem importante e algo que vem sendo bem representativo, e o Inter espera, ainda mais se, por exemplo, vier a conquistar o Campeonato Caúcho, continuar iniciando bem essa temporada, iniciando bem o Campeonato Brasileiro, iniciando, continuando, avançando na Copa do Brasil, na Sul-Americana também, o Inter acredita que até o final da temporada, se tudo der certo, o Inter pode chegar muito perto dos 200 mil sócios e também de uma renda de loja muito interessante, tá bom? Agora falando sobre uma notícia não tão boa, eu quero te falar sobre o Gabriel, que é um jogador que segue afastado do Inter, todo mundo sabe dos problemas que o Gabriel tem, é um cara que está afastado, o Inter vai dispensar ele, mas eu quero te falar sobre a polêmica, porque ontem o Gabriel, por meio de seu Instagram, ontem pela noite, o Gabriel ali fez uma postagem, uma foto dele e com uma legenda, Daniel 6, 2.4, que é um versículo na Bíblia. E aí, obviamente, já era uma indireta. E aí eu vou ler exatamente o que significa a tradução, e aí a gente já vai entender mais ou menos o que o Gabriel, e o que é a versão do Gabriel nesse caso da situação, tá? Abre aspas para o que diz esse versículo que o Gabriel colocou na sua postagem, tá? Nisso os presidentes e os sapatrás procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar a ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. O que o Gabriel quis dizer com essa situação, né? Que, segundo o Gabriel, o presidente Alessandro Barcelos e possivelmente o técnico Eduardo Cudê, estavam tentando, por exemplo, achar algum erro no Gabriel, e aí, pelo fato, segundo o Gabriel, de ser um cara muito fiel, de ser um cara muito profissional, não achavam nada ele e acabaram afastando ele. Pelo menos essa é a interpretação que dá para ser colocada dentro disso que o Gabriel colocou. O fato é, o Inter sabe dessa situação. O Gabriel recentemente deu uma entrevista para o Vaguinha, para a Rádio Gaúcha. Essa entrevista não caiu bem no vestiário do Inter, não caiu bem nem nos próprios jogadores. Os novos reforços já não tinham uma convência com o Gabriel. Os que estavam desde o ano passado, o Gabriel era, sim, uma representatividade muito alta, era um líder dentro do vestiário. Se tu acompanhar os bastidores do Inter, tu ia ver que o Gabriel era uma peça muito importante, mas ele teve essa mudança muito rápida. Hoje, o Gabriel já não é um cara muito querido dentro do vestiário, até por isso ele foi afastado. O Depena também foi afastado, diferente do Gabriel. O Depena ainda tem uma característica muito diferente ser um cara ainda que tem vários adoradores dentro do vestiário, principalmente os jogadores estrangeiros. Mas o fato é, o Inter quer se livrar do Gabriel o mais rápido possível, não só pelo fato do Inter economizar financeiramente na flora salarial, porque o Gabriel é um cara que ganha mais de 400 mil por mês no Inter, mas também para terminar com o único tipo de problema que o Inter tem hoje dentro do vestiário, ainda mais com esse aumento que aconteceu, ainda mais com esse novo requinte, esse novo tempero que o Gabriel colocou, que foi essa postagem que ele fez enigmática, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal e volto logo mais nessas informações. Deixe aqui nos comentários também a tua opinião sobre isso. Grande abraço, valeu, falou e fui!